Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Copse Party Reboot e vocês repararam que minha voz está meio grossa, porque eu estou um pouco rouco, porque eu estou com uma gripe aqui, espero que não atrapalhe o gameplay Bom, vocês viram na parte passada que eu agarrei em uma parte, acabei de fazer umas coisas erradas e tinha que voltar Mas, deixa eu dar uma conferia do que eu tinha que fazer aqui Deixa eu voltar lá para cima Lembro que eu estava vindo aqui, conversar com esse esqueletinho aqui Tá, e aí eu vim aqui nessa estátua É uma estátua de um homem, parece que algo vai nas suas mãos Vou colocar a estátua de mármore Lembro que dava esse brilho aqui Tá Eu tinha que sair aqui da sala Lembro que eu estava vindo direto para o piano, né Só que não era isso que eu tinha que fazer Tinha que voltar aqui Olha só Aproveitar e salvar aqui Que você é parte 7 Vamos lá então Vamos subir aqui agora, né Vamos lá O que vai rolar aqui agora Salve direto Vamos olhar Vamos olhar esse espírito vermelho aqui Saia Vai embora Não Saia Vai Ah, não cruzeu aqui Uh, 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 uh Me salve, me salve Qual é desse cara? Pare, pare, não foi minha culpa Eu não te matei Pare de me torturar Ah Ah Segurou a alma do tal diretor? Hahaha Que coisa mais nojenta, seu maldito É tudo culpa sua, sim Que tal te quebrar até você não poder mais pedir essas desculpas vazias? Pô, por favor, p-p-perdão, eu não aguento mais Hahaha, seu tolo Oxi Nossa Tá batendo ou tá Soprando? Haha Pera aí Acha menos que pode pedir desculpa pelo que você fez, seu saco de vômito idiota Eu não vou te atormentar por toda a eternidade Não, quer dizer, eu vou te atormentar por toda a eternidade Ah, peraí Ah, peraí Sofra Mais, mais Por favor, p-pare Oh, pare de que sofrer o carasso Ah 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 Parar com o que? Ele não nos tá te dizendo para você parar? Seu pirralho, o que te dá direito de me dizer o que fazer? Eu torturio ele quando eu quiser Que tal assim? Mais uma oferta Você sai e eu te deixo viver Vou te forçar a escutar Vamos nos acalmar aqui Mostra que você é macho, cara Vou te forçar a escutar Eu faço você escutar Ah, isso aí, Satoshi Que legal, o que os pequenos vermes Acham que são gigantes Eu mato vocês todos Eu não acho que as palácias vão funcionar Satoshi, temos que correr agora Corre, fi Você conseguiu me deixar Realmente me deixar perto da vida Eu tenho algo especial pra você Casca fora, meu filho É inútil É como se tudo O que existisse fosse ódio Irmão, acho que podemos Realmente ir para casa Sem chance que podemos ver Algo como aquilo Tá, vamos salvar aqui Volta lá de novo Aham Uma nota na mesa Um, dois Peraí, 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 peraí Peraí Se não é ensinador Negócio das portas O que que é? Abre a gaveta Sim Dentro você encontra Estátua do embrião Adquirida Estátua do embrião Ok Não dá pra acessar O que estava atrás do Espírito vermelho Vou salvar mais uma vez Vamos lá Já sei o que tem que fazer Com essa estátua Vamos lá Ah Mesmo que a estátua de mármore tenha sido colocada mais cedo Está rolando no chão agora De cria do estátua de mármore Parece uma espada, né? Eita Vamos colocar É uma estátua de uma Parece que algo vai nas suas mãos Colocar estátua de mármore Sim Tá, e você? É uma estátua de uma garota Parece que alguma coisa vai nas suas mãos Colocar estátua do embrião Nos braços Sim Beleza, pleurado Vamos ver aqui Uma pequena chave dourada está presa entre as tábuas do chão De cria do pequena chave dourada Acho que é uma chave de um piano Nós temos uma parecida em casa Você tem um piano? O que? Por acaso isso é legal? Não, isso é um pouco surpreendente Vamos, Yuka Agora você vai me Você está me ignorando Tocar um piano é algo indiferente de mim? Ah, sei lá, velho Salvar mais uma vez Beleza Até agora está indo bem Como é que é a chave do piano? Então, com certeza Eu tenho que ir no piano Né? O Espírito Azul Será que eu vou conversar com o Espírito Azul agora? Não Ah, desfez Ótimo Só vai de novo aqui Um piano Por que alguém iria colocar um piano aqui? Estrancou o piano com a pequena chave dourada Acho que eu deveria tocar um pouco Sim Você sabe como Não acredita em mim? Eu disse que eu já tive um piano Não, não me começou a tocar o piano Toca bem Tá, beleza Ua Ah Lembre-me que eles todos são Eles são As almas daqueles que morreram aqui Mais provável, né? Não, não É até a mãe, né? Toca sem olhar os teclados, hein? Sem chance Isso é terrível Eles estão nos guinhando Seguir caminho e voltar Ah, vou seguir O Espírito Azul, né? Eu acho que eles estão tentando Tentando nos ajudar Vamos É igual o final do If, né? Irmão Irmão, espere por nós Então Beleza Agora Aqui eu tenho que vazar a mão Deixei uma coisa Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, eu pego o laço amarelo Não, véi Não, deixa eu... Sim Ah Vamos ver o que tá aqui Isso tá muito escuro pra ver Ok Então vou ter que fazer o seguinte Acender a luz aqui fora É Tá Peleura Acho que não é esse aqui não Não, é esse aqui Aham Agora vamos lá Pra cima Hum Parece que alguém deixou Cair Um pequeno pedaço de papel A escrita amal Parece ser feminina Carta 5 Depois os mais Na esquerda Meio, o segundo Da direita E finalmente O segundo da esquerda Não Depois mais Na esquerda Meio O segundo Da direita Vou anotar aqui E segunda A esquerda Então Esquerda Meio Meio Segunda Direita Segunda A esquerda Eu acho que Tá Referindo A que você conhece Lá do Incinerador Parece que alguém Deixou cair Um pequeno pedaço De papel A escrita Não parece ser feminina Carta 9 O que aconteceu Como eu disse Isaac Da classe 2A Apareceu de repente Ah Você está falando Da garota Que desapareceu No ano passado Ela Carta 10 Te falou o nome dela Seu corpo Estava queimando Estou te perguntando Qual é Ela Você pegou o nome dela Você realmente Quer saber Sim É a China Da classe 2A As cartas Acabaram Acabou aqui Salvar aqui Ai ai Então vamos lá Sair daqui Eu sei Tem uma coisa Deixa eu conferir Uma coisa aqui Bom pessoal Eu Voltei No jogo Salvo Número 4 Eu fiz aquela parte De novo Quando O Yoshiki E aí Volta Para a escola Deles Ai Acontece Aquela cena Do Que Esse espírito Vermelho Aparece Explica Toda a história Ai Quando eu Volto Já entrega De uma vez Para o Satoshi E já Faz aquele esquema Todo Ai Tem que Voltar Nessa Sala De onde Eles chegaram Na primeira Vez Para Conversar Com o Espírito Vermelho De novo Então Você Entregou Aquela Estátua E agora Não sabe O que Fazer Muito Bem Que top Procurar Um Caminho Até O Encinerador Dessa Vez Eu Tenho Algo Que Quero Dar A Você Beleza Vamos Ver Vamos Ver Que Aqui Leve Isso Com Você Adquira Chaves Do Segurança Eu Sei Vocês Não Tem Escolha Mas Alguém De Firme Vamos Salvar Aqui Mas No caso Salvar Separado Salvar Aqui No 8 Fazer Sim 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 Beleza Fala que tem um Botão lá do posto Será Não Não Vez Que Que É Que Eu Estou Esquecendo Hum Véi 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 Nossa Eu Não Acredito Dando Bobeira Demais Eu Tive Dando Boa ferida Né Pra Conseguir Fazer O Melhor Final Vamos Ver Fala Ensineador Está Negro De Fulgio Lá Dentro Lá Assim Aí Eu Rola Aí Eu Me Separo Do Yoshik Né Fala O Que Você Vai Fazer No Incinerador Jogar O Laço Amarelo Dentro Vai Vem Aqui Não Segurar Com Sua Mão Entrar No Incinerador Não Mesmo Segurando O Laço Amarelo Colocar Sua Mão No Incin Assim Nossa Nossa Ai Deixa Salvar Aqui No 8 Vai No Outro Bugs Que é a Parte 7 Pare Volte Sim Já Salvei Não tem problema Se morrer Agora Vamos lá Volte Não Messa Sai Vai Embora Perdei Todo Mundo E Daí Está Tão Escuro E Frio Ai Ai Seus Idiotos Por que Vocês Continuam Vocês Continuam Ignorando Meus Avisos Tchau Tchau Alguém Caiu Passagem Subterrânea Vai Eita Me nivelou Uma coligião Mas quem é Ninguém do grupo Espero Ai Ai Vamos Lá Ixi Agora Complicou Aqui Vamos Vem Aqui Primeira Esquerda Vem Isso Aqui Na Direita Esquerda Esquerda Hum A gente Caprici Aê Ushiki Shinozaki Vocês Estão Bem Nossa Eu estava Encontrando O grupo Satoshi Nem percebi Ushida E se Dania Se Encontrar No Maldito Corpo Não Mas De Alguma Forma Eu posso Sentir Está Definitivamente Perto Irmão Yuka O que foi Irmão Minha cabeça Está doendo Desse Cedo Yuka Irmão Isso Dói Parece Minha cabeça Vai Se Abrir Yuka O que foi Nossa Bitinho Isso Dói Me Ajude Irmão Aconte Firme Yuka Estou Bem Aqui Estou Bem Do Seu Lado Suas Manchas Espectrais Ficam Na Sua Vão Embora Quem Quem Está Aí Quem Mais O que Vocês Querem Fazer Com Meu Corpo Pegar Ali Mostrar Como Se Fosse Um Troféu Como Ou Suas Mortes Deve Ser Cobertas De Sangue Ah Temos Continuar Nós Chegamos Tão Longe O Que Voltar Pode Provar Oh Que Surpresa Os Macacos Burros São Não Entende Que Tal Isso Então Eu Compartilho A Minha Receita Tente Tente A La Model Assista Cuidadosamente Como A Pele Dessa Garota É Dourado Como Se O Pró Tecido Cerebral Yuka Não Socorro Irmão Cadê o Espírito Yuka Eu não vou Permitir Que você Mate Eles Não Vé Aconteceu Yuka Irmão Você Você Está Bem Acho Que Sim O Que Aquilo Eu Acho Que Posso Sentir Sua Presença Elas Nos Salvou Ela Salvou A Yuka Mas Eu Acho Que Aquela Garota Sentiu Muita Dor Para Fazer Tudo Isso Eu Shiki Ayumi Você Eu Espírito Daquela Garota Você Está Bem Me Desculpe O poder Dela É Muito Grande Eu Não Consigo Lutar Contra Ela Por Mais Tempo É Por Isso Que Antes De Desaparecer Eu Vou Passar Minha Força Para Vocês Não Importa O Que Aconteça Vocês Devem Continuar Vivendo Valeu A Presença Da Garota Desapareceu O Grupo Pode Sentir Poderes Surgir Dentro Deles Hum Tudo Bem Espíritas Azuis Sem Saída E Pá Abriu Buraco Nu Vé Mene Não Vé Pera Vão Salvar Aqui Bom Pessoal Eu Já Se Viver Vai Ficar Bem Grande Né Pra Conseguir Fazer As Macete Bom Pessoal Espero Que Eu Consegui Vai Ser Final Bom Né Mas Não Vai Ser Nessa Parte Que Vai Ter O Final Né Deixar Pra Próximo Né Pra Pra Não Víde Não Ficar Muito Grande Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Parte Né Embora Que Ficou Meio Bololô Né Bom Clica Gostei Se Vocês Gostaram Se Gostaram Pra Caramba Favorite Compartilhe Nas Redes Sociais Pra Quem Não Inscrito Se Inscreva No Canal Pra Ver Provar Última Parte Cobs Parte Reboot E Também De Outros Jogos Deixem Seus Comentários Que Vocês Estão Achando E Me Seguem No Twitter E Facebook Tá Certo Então Pessoal Não Vou Enrolar Mais Então Fica Com Deus E Abração Fui